Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas vinte e seis minutos no Rio, você é ligado em noventa e um ponto um na Bradesco Esportes FM. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos nessa manhã com muitas informações do seu clube de coração. Ainda nem amanheceu, a galera já está caminhando, o trabalho já está curtindo. A Bradesco Esportes FM mandando o seu recado, interagindo na rádio do seu esporte. Lembrando que você pode participar por aqui e mandar o seu recado. Vinte e um nove meia quatro três três oito um três meia daqui a pouquinho a gente dá uma passada por lá. Antes, vamos destacar o seu clube de coração. Vamos falar da equipe do Fluminense. Quem chega é Rodolfo Lamas. E ontem, em treinamento realizado no CT Pedro Antônio, o atacante Pedro deixou a atividade mais cedo. O jogador sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo e foi avaliado prontamente na sequência da atividade. O atleta não sofreu nenhuma fratura na região e nenhuma lesão mais grave. O jogador inicia agora pela manhã no CT Pedro Antônio sessões de fisioterapia. Ainda há dúvida se ele poderá ou não entrar em campo amanhã no duelo do Fluminense às quatro e meia da tarde contra a equipe do Resende pela segunda rodada do Campeonato Carioca. É o jovem Pedro que, durante a preparação do Tricolor e no jogo diante do Criciúma, foi muito bem. Um jogador de bastante qualidade. Para muitos, inclusive, já deveria ter assumido a titularidade do Tricolor. E tem esse problema, né? O Fluminense vai passar por toda essa situação. Vamos torcer para que não seja nada grave. Seis e vinte e oito no Rio, você é ligado na rádio do seu esporte. Vamos ao Mingão aqui na rádio. Bradesco Esportes FM começando com as informações do Ranieri Borges. Após perder o goleiro Paulo Vitor e também o lateral esquerdo Jorge, que foram vendidos na última semana, O Flamengo não deve ir em busca de novos atletas no mercado, pelo menos nesse início de temporada. A diretoria vai avaliar os jovens vindos da base do rubro-negro. Exemplos como Michael e Moraes, que atuaram na base do rubro-negro e podem atuar na lateral esquerda, inclusive na atividade de ontem, participaram sendo integrados ao elenco principal. Para o gol rubro-negro, a opção é Thiago, também vindo da base. E agora, reserva de Alex Muralha. É, até porque se não der chance para esses jogadores puderem aparecer, nunca vai saber se são atletas para jogar no profissional do Flamengo, para somar no time de cima, já que na base fizeram boas apresentações. É confiar na base um pouquinho também. É claro que o torcedor tem que ter um pouco de paciência. Mas vai que tem um novo Jorge por aí? Vai que tem um novo Júlio César? Nunca se sabe. Seis horas e vinte e nove minutos no Rio, vai ser ligadinho aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, e mandando o seu recado aqui em 91.1. O Pedro Florencio, mandar um grande abraço para ele, sempre ligadinho aqui na rádio do seu esporte. Seis horas e trinta minutos. Você pode contar com uma empresa especialista em multas de trânsito, lei seca e suspensão do direito de dirigir. Cabricope Recursos de Multas de Trânsito. São advogados especializados no Código de Trânsito Brasileiro, preparados para te orientar, defender e representar seus direitos. Dê um ponto final em seu processo de suspensão do direito de dirigir e em suas multas, incluindo lei seca. Cabricope Recursos de Multas de Trânsito. Defenda-se com quem entende. Informações 3177-3124. 3177-3124. Seis horas e trinta minutos no Rio. A galera já mandando seu áudio aqui para a rádio do seu esporte. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, Bradescada. Aqui é o Sidney Xerém, flamenguista. Eu acho que é uma boa ideia do Flamengo não correr atrás de goleiros, nem de laterais esquerdo, por enquanto, né? Porque o Thiago é um bom goleiro e foi bem na copinha do ano passado. E o Paulo Vitor recebia 200 mil. Não é tudo isso. Não é um salário desse. E o Michel e o Moraes são bons laterais. São bons laterais. E o Trauco, né? Falaram aí só por causa que o nome dele é engraçado, só porque ele é peruano. Muito preconceito. E acabaram aí queimando a língua, né? Isso é bom para aprender. Falar só depois que o cara joga. Valeu, valeu. Um abraço e tá chegando o berrigo, hein? Tá chegando o berrigo. Aero Flá, preparação aí. Vambora. É, quanto à situação do Trauco, se você tá ouvindo a Bradesca e a Esportes FM todo dia, né? O que eu falei sobre o Trauco foi que era um jogador desconhecido para o torcedor, mas sempre ressaltando. Se a diretoria conhece, confia, tem que trazer mesmo, né? E tem que demonstrar o porquê dessa confiança. Um atleta que, num primeiro jogo, demonstrou o porquê dessa confiança. Agora, alguma indiferença é por parte dos outros torcedores. Até porque acredito que o mercado sul-americano pode ser uma boa fonte devido à valorização do real e as outras moedas que não têm tanta valorização. Além disso, é uma chance de o atleta da América do Sul ter mais visibilidade, né? E você pode atraí-los com isso. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas e cinquenta e oito minutos no Rio, você ligado em noventa e um ponto um, na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos com muitas informações por aqui em noventa e um ponto um. Vamos girar destaques, falar do seu clube de coração? Vamos de Vasco da Gama. Quem chega é Jean Dutra. O Vasco da Gama, que espera anunciar a contratação de Gilberto até quarta-feira, nesta segunda diretoria, avançou na negociação tanto com o lateral direito quanto com a Fiorentina, com quem o jogador tem contrato. Em caso de sucesso nas conversas, ele virá por empréstimo até dezembro deste ano. O Cruz Maltino tem até o dia 9 de fevereiro para inscrever jogadores no Campeonato Carioca. Por isso, a ideia é conseguir o quanto antes a liberação do clube italiano para dar entrada nos trâmites burocráticos de regularização. Atualmente, Gilberto está emprestado ao Latina, time da segunda divisão italiana. Ele foi revelado pelo Botafogo, onde trabalhou com o Anderson Barros, atual gerente de futebol do Vasco. A boa relação ajuda na evolução do negócio, que tem participação também da MFD, empresa que cuida da carreira do lateral. Gilberto tem 23 anos e passagens pelas seleções de base do Brasil. Ele iniciou sua carreira no CFZ antes de ir para o Botafogo de futebol regatas. Jean Dutra, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É, o jogador que não conseguiu se firmar no futebol italiano, nem na Fiorentina, nem no Elas Verona e nem no Latina, que é de média pequeno porte na segunda divisão da Itália, chega para o Vasco da Gama. Inclusive, é a nossa pergunta nas redes sociais sobre isso. O que você acha desse jogador, no que ele pode ajudar? Não já teria dois laterais para essa equipe do Vasco? A esquerda não seria a maior carência no momento? Você pode mandar o seu recado até outras posições, talvez fossem mais interessantes no momento. O Botafogo é destaque de agora por aqui. Quem chega é o Luca Tremonti. Botafogo informou que, em virtude da liberação da carga total do setor norte, uma última cota de ingressos para o jogo de quarta-feira começará a ser vendida hoje, às 10 horas da manhã, no estádio Newton Santos e pelo site www.guicheweb.com.br. Serão 4.532 ingressos no total, distribuídos entre norte, a R$ 40,00, leste, a R$ 80,00 e oeste, a R$ 100,00. Para sócios Sou Botafogo, o processo de check-in continua aberto com os últimos lugares disponíveis no site www.botafogo.com.br barra soubotafogo. Tá certo, esse é o glorioso em destaque aqui na Rádio Seu Esporte. Você quer interagir com a gente, mandar o seu recado? É muito fácil. Facebook Bradesca Esportes FM Rio 91.1, Twitter, arroba Bradesca FM Rio, e tu também manda o seu recado por lá. E no nosso WhatsApp 21 964 33 8136. Já tem algumas perguntinhas. Perguntamos sobre o Gilberto, o que você acha desse jogador para o Vasco, se vai ser interessante. Para o time do Fluminense, perguntamos sobre o Jovem Pedro, ele que sofreu uma leve entorce no tornozelo esquerdo, e pode não estar 100% contra o Rezende. Você colocaria ele na relação mesmo assim? Não colocaria? No Botafogo, Sassá ficou de fora da lista dos 25 da pré-libertadores. O que você acha? Seria um motivo? O comportamento do atleta. Mal comportamento recente. O que você acha desse tipo de situação? Deve ser punido dessa forma também? Você manda o seu recado aqui nas nossas redes sociais. Sobre o Flamengo, perguntamos do Diego, seis meses do Diego. O que você acha desse jogador que já está 100% adaptado ao Mengão? Até onde ele pode chegar com a camisa do Flamengo? Você manda o seu recado 21-964-3381-3000. Conheça o programa de capacitação e gestão em marketing da PUC-Rio. Cursos de comportamento do consumidor, web marketing, mídias sociais, marketing de relacionamento, gestão de canais de distribuição e marketing e gestão. Mais informações e matrícula pelo site cce.puc-rio.br ou pelo telefone 0800-970-9556. Continue investindo nas suas ideias na PUC-Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 7 horas e 24 minutos no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você. Ligado aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e estaremos juntos destacando seu clube de coração e muito mais na rádio do seu esporte. Vamos girar destaques por aqui e começar com o Flamengo. Quem chega é Ranieri Borges. E para o confronto de amanhã contra a equipe do Macaé quando o Flamengo joga no estádio Raulino de Oliveira em volta redonda às sete e meia da noite pela segunda rodada do campeonato carioca o técnico Zé Ricardo deve poder contar com o retorno do atacante Everton. Ele que por conta de indisposição estomacal não pôde atuar na última partida contra a equipe do Boa Vista. Foi cortado no vestiário. Havia expectativa de que ele fosse titular mas Adrian atuou mas entretanto o Everton deve retornar ao time titular já amanhã. É o Everton que é um nome bastante controverso digamos assim na equipe do Flamengo faz uma função tática muito boa o torcedor gosta dele fazendo essa função mas ao mesmo tempo o mesmo torcedor ainda sonha com o cara de lado de campo vibrou com o Berrio sendo contratado pelo Flamengo é um jogador que deve perder um pouquinho de espaço nessa situação por aí por enquanto pode pintar como titular um atleta que quando foi titular não comprometeu não é nada espetacular mas faz muito bem a função tática que pra ele é designada. Sete horas vinte e seis minutos no Rio. Vamos falar da equipe do Tricolor das Laranjeiras quem chega por aqui é Rodolfo Lamas. E o presidente do Fluminense Pedro Abate confirmou no último domingo que o Fluminense está muito próximo de confirmar o jogo contra o Bangu válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca no próximo dia doze de fevereiro para o estádio Julide Coutinho. Faltam apenas alguns detalhes no que diz respeito à retirada de parte da estrutura metálica que caiu no último dia trinta e um de dezembro para que isso seja finalizado. Em contrapartida a Fergie já confirmou o local do terceiro jogo do Fluminense neste estadual. O jogo contra a Portuguesa da Ilha do Governador vai acontecer no próximo domingo às sete e meia da noite no estádio de Los Larios na Baixada Fluminense. É o estádio de Los Larios que rapaz é uma localidade muito complicada já tive a oportunidade de ir lá é absolutamente no meio do nada na frente só existiu um bar de madeira e mais nada um local complicado até se reclama às vezes do número de pessoas que vão para os jogos em Los Larios mas realmente no meio do nada fica difícil chegar dependendo do horário das partidas é complicado quanto ao Julite Coutinho o que vai acontecer é até engraçado tivemos uma ventania que tirou a cobertura do estádio destroçou para ser sincero a cobertura do estádio de Julite Coutinho do outro lado do Julite Coutinho uma mesma ventania uma ventania parecida há muito tempo quase oito anos atrás também fez isso e simplesmente se tirou aquela cobertura e não voltou mais vou te ser sincero a tendência é que se tire essa cobertura do outro lado e também não volte mais nem fique sem cobertura o estádio o fato é que o Fluminense vai mandar seu jogo lá e provavelmente o torcedor do Fluminense vai sofrer um bocadinho com o sol nas partidas em o Julite Coutinho sete horas vinte e oito minutos no Rio o torcedor que interage aqui na rádio seu esporte manda o seu recado na Bradesca Esportes FM algumas perguntinhas uma delas inclusive envolvendo o Jorge que foi apresentado no Mônaco o que você acha se ele vai dar certo se não vai dar certo lá o Pablo Louviz ele fala o seguinte ele é inteligente no Flamengo se destacou inicialmente pelo poder ofensivo mas logo começou a evoluir defensivamente Jorge completo o Robson Pereira fala assim esse moleque vai ser o melhor lateral esquerdo do mundo boa sorte Jorge já o Roberto Souza falando sobre o meu comentário do futebol sul-americano ele fala que o futebol sul-americano em alta no Rio Guerreiro se entendendo perfeitamente com o Trauco que fez boa estreia Sornosa logo de cara mostrou ao que veio e segundo ele as contratações pelo menos estão mostrando que valeram a pena por enquanto mais participação aqui ó falando do Sassad fora da lista do Botafogo o Robson falou que ele não joga nada e o Pedro Louviz falou que o time do Botafogo está certo nesse tipo de situação sobre aqui a questão do Gilberto Guilherme Marronhas ele fala o seguinte Pikachu é muito ruim Madison não consegue acertar um cruzamento impressionante contra o Fluminense não acertou nenhum o Gilberto vai ajudar e a gente perguntou também sobre o Diego você pode comentar sobre o Diego que está completando seis meses de Rio está muito perto disso o que você acha já está 100% carioca um jogador que já veste a camisa do Flamengo como se fosse a pele dele o que você acha 21 964 33 813000 torcedor participando por aqui vamos ouvi-los Bom dia Bradescada Bom dia Rua Rodrigues Rua Rodrigues eu acho que o Diego não está 100% no Mengão ainda eu acho que ele ainda vai ter muito mais do que crescer no meu Mengão esse ano o Libertadores e Mundial é nosso ninguém toma e o Vasco cada vez afundando mais Bradesco esporte a minha raiz do seu esporte tá aí o Josivan direto de São Paulo mandando um recado aqui na Bradesco Esportes FM aqui ó o nosso amigo falando sobre o Xerém nem ele que mora em Xerém vai lá no Los Larios nem condução tem realmente se eu não me engano o ônibus passa lá de uma hora e vinte em uma hora e vinte é algo desse tipo é pior que o transporte na região dos lagos que demora uma hora dependendo do lugar o nosso amigo o Léo Tavares ele fala o seguinte o Anderson Barro só contrata cara errado vai contratar mais um lateral direito está de brincadeira e ele pergunta sobre o Edmilson Júnior do Estandard Liege da Bélgica se cairia bem no Vasco só tem um pequeno problema apesar do nome de Edmilson Júnior ele é belga e já tem mais de vinte e seis jogos no time lá muito difícil da diretoria do clube liberá-lo sete horas trinta e um minutos no Rio de Janeiro a galera mandando aqui uns áudios na Bradesco Esportes FM daqui a pouquinho a gente solta também por aqui mande também sua mensagem de áudio antes a gente tem um compromisso com o intervalo comercial na rádio do Seu Esporte Bradesco Esportes Futebol oferecimento GPI a plataforma digital mais completa do mercado venha para GPI GPI Café Favorito o favorito do seu dia a dia torrado moído e alto vácuo desde mil novecentos e quarenta e seis o café favorito de todas as torcidas Copa Tour 24 horas com total segurança Frota Moderna Trabalhamos com todos os cartões de crédito Ligue Copa Tour 3885 mil Big Soft tudo em produtos de limpeza detergentes amaciantes presente em todos os supermercados quem fala em limpeza fala em Big Soft Azeite Isolive acidez máxima de dois por cento três estilos e muito sabor fica difícil escolher um só Azeite Isolive sabor e qualidade Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte você está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte sete horas e cinquenta e três minutos no Rio você ligada em noventa e um ponto um na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte eu sou o Juan Rodrigues estarei aqui falando muito do seu clube de coração e muito mais na rádio do seu esporte também daqui a pouquinho falaremos sobre a disputa do Sul-Americano Sub-20 tivemos o Brasil em campo e um empate daqui a pouquinho mais detalhes da partida pra você antes o seu clube de coração é destaque na Bradesco Esportes FM começando com o Vasco da Gama quem chega é Jean Dutra Vasco da Gama que espera anunciar a contratação de Gilberto até quarta-feira nesta segunda a diretoria avançou na negociação tanto com o lateral direito quanto com a Fiorentina com quem o jogador tem contrato em caso de sucesso nas conversas ele virá por empréstimo até dezembro o Cruz Maltino tem até o dia 9 de fevereiro pra inscrever jogadores no Campeonato Carioca por isso a ideia é conseguir o quanto antes a liberação do clube italiano para dar entrada nos trâmites burocráticos de regularização é um jogador que eu tenho lá minhas dúvidas porque o Gilberto quando surgiu no Botafogo sempre foi um atleta ofensivamente com boa qualidade um tanto displicente na defesa às vezes tentava uns dribles nos locais que não se faz por exemplo na entrada da área tentava uma jogada diferente ofensivamente muito bom defensivamente muito ruim e não conseguiu se firmar na Itália na Itália não teve chance na Fiorentina menos ainda nas duas equipes às quais ele foi emprestado tanto no Elas Verona quanto no time do Latina o Latina pra quem não sabe é uma equipe da segunda divisão de nível baixo não é nem uma equipe que disputa a chance de acesso e mesmo assim ele não conseguir jogar fica aquela dúvida que Gilberto chegaria no Vasco da Gama será que valeria a pena isso fica pro torcedor refletir apesar de que o torcedor tá meio ressabiado com a última atuação do Madson que foi desastrosa e hoje pode ser que opte por de repente acreditar que o Gilberto seria uma boa aquisição fica uma grande dúvida é uma contratação com muitas dúvidas essa do Vasco da Gama agora sete horas e cinquenta e cinco minutos no Rio vamos girar vamos falar de outro alvinegro o Botafogo em destaque por aqui no Botafogo o zagueiro argentino Joel Carle está vetado para o duelo de amanhã contra o Colo Colo do Chile sem Carle e Marcelo de 21 anos deve ser o titular quarta-feira isso porque Renan Fonseca não foi relacionado para a partida de amanhã por opção do técnico Jair Ventura lembrando que Carle se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e o alvinegro prepara o jogador para a partida de volta no dia 8 de fevereiro é, o Carle que tem uma liderança importante na equipe do Flamengo na equipe do do Botafogo né me perdoem os alvinegros né um atleta que foi a grande surpresa dentre os contratados estrangeiros foi quem caiu melhor no elenco né um jogador que tem liderança né técnica na zaga ele consegue organizar a defesa né não tem tanta técnica assim mas na verdade liderança tática não tem tanta técnica assim mas compensa na seriedade dentro de campo e o Marcelo pode pintar aí como zagueiro o Renan Fonseca um defensor que tem alguns problemas principalmente com relação a velocidade né ele deixa alguns buracos né dependendo de como vier a equipe do Colo-Colo pode dar algum frisson né na defesa né pode dar alguns problemas jogando com o Renan Fonseca não sendo relacionado entra no Marcelo aí fica aquela pergunta né e a inexperiência do atleta é claro que a gente sempre prega aqui né a chance pra base né tem inexperiência tem mas o jogador já declarou no último domingo que está pronto que a chance podia cair que ele iria dominar no peito e sair jogando sair jogando digamos assim né um jogador que tem ganhado bastante espaço muito por conta da falta de definição do Emerson Santos que está me cheirando que vai ficar jogado nessa temporada devido a tudo que está envolvendo a renovação de contrato dele 7 horas e 58 minutos a galera pode interagir comigo concordar discordar aqui na Rádio Cé Esporte você tem vez tem voz e opina em 91.1 Bom dia Juan bom dia galera da Bradesco que é Rodrigo Vasco que a gente acaba apagou depois do sacode que o Vasco tomou do Fluminense quando o Vasco basicamente não viu a cor da bola Cristóvão pediu reforços eu não acho que talvez bater lá na porta do Palmeiras e pedir o Thiago Martins por empréstimo Rodrigo por empréstimo o volante que teve destaque em 2015 e nunca recebeu uma chance ou até o Rafael Marcos com o ataque não seriam boas opções para o Vasco seriam boas opções para a equipe do Vasco da Gama para dar aquela encorpada aí tem que ver se nos cofres tem condições para fazer esse tipo de situação mas acredito que poderiam somar sim a equipe do Vasco da Gama é aquela questão talvez para você bater no Palmeiras hoje é interessante ver a lista fechada de atletas que vão ser inscritos no Paulista que vai ter que fazer isso essa semana depois bate lá e vê como é que é a situação apesar de que já está terminando o prazo para inscrever para o campeonato carioca de repente já dá uma sondada por lá vê que não vai ser inscrito é porque acredito que o jogador que não foi inscrito nem para o Paulista lá com certeza está na lista de negociação ou quem aparecer por lá pode tentar esses atletas mais uma participação por aqui em 21-964-338136 21-964-338136 Bom dia, Juan meu nome é Flávio Ressurreição sou tricolor aqui de Mesquita Fala, Flávio Sobre o Julio de Coutinho é melhor ter o estádio sem cobertura e jogar em casa com o calor da torcida do que jogar lá em Natal no lugar de Juiz de Fora Espírito Santo entendeu? Aqui tem o calor da torcida Vasco é igual tartaruga em cima do poste como chegou a gente não sabe mas quem vai cair todo mundo sabe um abraço aí a todos aí Está aí o torcedor do Fluminense rapaz também depois do final de semana o torcedor do Fluminense não está perdoando os vascaínos não com relação ao calor da torcida o calor que não vai faltar em Júlio de Coutinho isso que é verdade mas não tenho dúvida que o torcedor do Fluminense nem em qualquer lugar subúrbio que colocar a partida de time grande o cara vai apoiar o tempo todo até porque é oportunidade de ver o clube do coração dele agora vai sofrer um pouquinho porque ainda mais nessa época um calor absurdo acho difícil que fique tão confortável assim mas o torcedor não está nem aí para conforto até porque as arenas são os que menos atraem os torcedores devido ao preço devido a uma série de situações aqui ó tem a participação aqui do nosso amigo Rodrigo de Pilares falando que a melhor venda que o Flá fez foi o Wallace Zagueiro é o Wallace que reencontrou o Paulo Vitor lá na Turquia né na equipe do Gaziantep Sport né o Paulo Vitor se livrou do Wallace e acabou pegando ele de volta que situação mais um áudio aqui Bom dia Bradescada Bom dia Juan Bom dia Ouvinte Bom dia Mingão Bom dia Vasquinho Bom dia Vasqueu Bom dia Vasqueu Sete gols em dois jogos Lembrando que tem rebaixamento no Carioca Bom dia Foguinho Eike Batista igual o Cabrel trocando Botafogo pro Bangu Bom dia Fluminense Tá aí o torcedor dando aquela zoada com relação ao Carioca né as equipes que já estão agora não tem chance de rebaixamento não tivemos a seletiva quem não passou da seletiva que vai ter chance de rebaixamento não tem como cair mas tem como ir pra seletiva na próxima temporada 8 horas 1 minuto no Rio IPTU IPVA material escolar é 2017 você mal me conhece já vem com cobrança hein início de ano é sempre assim mas tudo bem com o crédito pessoal Bradesco você equilibra suas contas e parcela em até 48 meses com o primeiro pagamento em até 60 dias e você pode contratar via internet celular autoatendimento e nas agências Bradesco saiba mais em banco.bradesco barra crédito 2017 que tal o sineminha então vamos criançada crédito sujeito a aprovação você está na Bradesco Esportes FM A Rádio do Seu Esporte 8 horas e 25 minutos no Rio Você é ligado em 91.1 na cidade maravilhosa Eu sou Rua Rodrigues e durante essa manhã ensolarada No Rio de Janeiro, aqui em Botafogo Nos estúdios do grupo Bandeirantes de Comunicação A gente vai sempre trazendo o destaque do seu clube por aqui Muita opinião e a sua participação da Bradesca Esportes FM Vamos falar na Rádio do Seu Esporte do Tricolor das Laranjeiras Quem chega é Rodolfo Lamas E o clássico entre Fluminense e Vasco disputado no Engenhão no último domingo Resultou num prejuízo de mais de 210 mil reais Em contrapartida, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Fergie Arrecadou nesse mesmo jogo mais de 31 mil reais O Fluminense ainda vai buscar para esse Campeonato Carioca Uma alternativa viável para que o clube não tenha prejuízo neste Campeonato Estadual É, isso considerando os grandes Agora faz essa conta considerando os clubes de menor investimento Que muitas das vezes não tem a participação do torcedor no estádio Esses sim pagam realmente para a disputa do Campeonato Carioca Que muitas das vezes não dá nem uma situação positiva Nem uma vaga interessante para uma Série D Série D também, que para muitos times de menor investimento não compensa Tem que subir para a Série C para começar a compensar Que situação, o campeonato complicado Vai se arrastando dessa maneira até a hora que não der mais Até a hora que começarem a pedir arrego nas contas financeiras Nas situações financeiras dos clubes do Rio de Janeiro Não digo dos grandes, mas dos de menor investimento Que a captação é sempre mais complicada Vamos de Mengão por aqui na Rádio Seu Esporte O Flamengo, que chega com o Ranieri Borges E com a boa atuação na primeira partida do Campeonato Estadual E a primeira vestindo a camisa do Flamengo O lateral esquerdo gerou expectativa por parte do torcedor rubro-negro E agradou também bastante ao técnico Zé Ricardo E o meia Diego comenta a estreia do atleta na lateral esquerda do Flamengo Em relação ao Trauco, superou as expectativas, eu acredito Não é tão simples assim Primeiro jogo da temporada O time novo O Jorge saindo, o que queira ou não Um jogador que vinha, como eu falei, representando muito bem aquela posição Mas ele superou as expectativas graças à preparação dele Graças à força mental também que ele tem demonstrado E sem dúvida é um jogador que vai nos ajudar muito aí nessa temporada Tá aí o Diego comentando sobre o caso do Trauco Uma estreia acima do que se esperava do peruano Os peruanos e os equatorianos Pelo lado do Fluminense decidindo na última rodada Primeira rodada do Campeonato Estadual Vamos falar de Sul-Americano Sub-20 aqui na Rádio Seu Esporte agora Porque tivemos o Brasil em campo E empate em 2x2 Diante da seleção equatoriana Os gols do Brasil foram marcados por Guilherme Maicon O Brasil abriu 2x0 E deixou empatar um espaço de 8 minutos Dois gols de pênalti da equipe do Equador Para empatar o confronto O Uruguai fez 3x0 na Argentina E a Colômbia empatou com a Venezuela em 1x1 Com o resultado A classificação coloca o Uruguai na liderança com 3 pontos Segundo o Brasil 1 Mesma pontuação de Equador, Colômbia e Venezuela A Argentina na lanterna com nenhum ponto Lembrando que os 4 primeiros se classificam Para a disputa do Mundial Sub-20 O Mundial da categoria Uma seleção repleta de atletas do Rio de Janeiro Com oriundos da cidade maravilhosa Agora 8 horas e 29 minutos Você é torcedor participando aqui na Bradesca Esportes FM Deixando seu recado 9-64-13 Bom dia, Juan Sou eu, Marcio, da Ibaratiba Fala, Marcio Bascaíno Olha só, cara Pô, brincadeira Não dou uma oportunidade ao Pikachu, cara Que é mais jogador do que o Mads Pô, o cara é bom jogador, cara Ele marca, ele avança Pô, o que o Cristóvão está querendo, cara? Pô, além dele ser ruim pra caramba Tal de Cristóvão Pô, não sabe escalar ninguém Onde o cara se bota Andrezinho, cabeça de área Tal de Júlio dos Santos Meu Deus do céu, cara Eu vou parar de torcer, cara Não dá Daqui a pouco eu enfarto Bom dia pra vocês aí Tá aí o torcedor pessimista Com a atual fase da equipe do Vasco da Gama Realmente A última situação, né O último jogo que tem como parâmetro É muito ruim do Vasco Aqui, ó A participação do Geraldo De volta redonda Ele fala o seguinte, ó Botafogo necessita com urgência De um zagueiro de qualidade Do tipo Joel Carlin Deu pra se notar nesses dois jogos O grande problema é o seguinte Necessita do zagueiro de qualidade? Necessita Mas As inscrições pro Carioca Já estão acabando Né Inclusive, se eu não me engano O time do Botafogo Já preencheu as 33 vagas Né Não tem como inscrever mais ninguém Né E Além disso Na Libertadores 25 das 30 vagas Já estão preenchidas Né Pra fase Pré-Libertadores São 25 Se chegar a fase de grupos Entram mais 5 nessa lista Ou seja Não poderia ajudar Agora Mais uma participação do torcedor Bom dia Bradescada Ricardinho de Itaipuassu Como é que tá a situação do Leandro Damião? Ele tem proposta pra sair do Flamengo? Como é que tá essa coisa? Porque com o Berril Com Com Guerreiro Com o Damião Com o Everton Com a galera que tem ali Como é que vai ficar essa situação do Damião? Valeu Bom dia a todos aí Rapaz Proposta pra sair não tem não O fato é que Se eu não me engano O contrato de empréstimo dele Termina Agora na metade da temporada Então isso pode Ajudar um pouquinho Se é que você tá achando Que ele Não é interessante Pra disputa da Libertadores Eu já acredito que de repente Num jogo complicado Contra argentinos Precisando de mais um cara diário Ele pode ajudar Não vejo nas outras opções Um outro cara diário Ainda mais Tendo uma Libertadores de ano todo Pra ser titular não dá A gente já viu isso Que o Guerreiro é superior a ele E vive uma boa fase O Guerreiro na última temporada Já veio fazendo alguns gols Apesar de algumas atuações Um tanto duvidosas E nessa já começa com um gol É um prenúncio De um bom ano do Guerreiro Com esse meio de campo Se conseguir jogar E a bola chegar no ataque Se o Guerreiro não conseguir Ser artilheiro Aí não vai conseguir nunca mais 8 horas 32 minutos Conheça os cursos de idiomas Da PUC-Rio Inglês Alemão Italiano Chinês Espanhol E francês Do nível básico Ao avançado E conversação Contamos com uma equipe De professores experientes E a qualidade acadêmica De uma das melhores universidades Do país Cursos de idiomas Na PUC-Rio Saiba mais em CCE.PUC-Rio.br Ou ligue 0800-970-9556 8 horas 32 minutos A galera ligada aqui na Bradesca Esportes FM Interagindo Vamos de mais participação Torcedor Em 21 964-3381-3000 Alô Bradescada Bom dia Aqui o Gabriel Abreu de São Gonçalo Aí o time do Flamengo Uma verdadeira seleção Diego jogando muita bola Tá chegando o Pérreo aí Grande candidato Ao título brasileiro Da Libertadores E do Mundial Um grande abraço Rapaz já tá pensando Flamengo rumo a Tóquio Torcedor empolgado Com a situação do rubro negro 8h33 no Rio Você está na Bradesco Esportes FM A Rádio do Seu Esporte 8 horas 53 minutos Do Rio Você é ligado É 91.1 Na Bradesco Esportes FM A Rádio do Seu Esporte Eu sou o Juan Rodrigues E vamos juntos Nessa Com muito conteúdo Aqui na Rádio do Seu Esporte Sempre destacando O Seu Clube de Coração Vamos falar mais do Vasco da Gama Por aqui Quem chega é Jean Dutra Depois da derrota para o Fulmeirense Por 3x0 na estreia do Campeonato Carioca A diretoria segue os esforços Para reforçar a parte defensiva do elenco A ideia é de que pelo menos um nome seja capaz de chegar e estrear em pouco tempo O zagueiro também está na mira do Cruz Maltino Atualmente a posição de volante é a mais carente do plantel Marcelo Matos é o único com características mais fortes de marcação Douglas com a seleção sub-20 na disputa do sul-americano Bruno Galo Andrei e Júlio dos Santos São as opções Mas possuem menos força defensiva Jogadores que fazem até a posição de volante Mas saem um pouquinho mais Não tanto quanto o Andrezinho Que nem volante é Mas esses são mais da função O Jean Dutra já trouxe a informação Sobre o Gilberto que está perto Fala de um zagueiro E fala de um volante Se vier jogadores de qualidade para essas funções Aí sim dá para pensar um pouco melhor na equipe do Vasco da Gama Por enquanto ainda muito exposto Com um trabalho que você não consegue ver tanta evolução Do técnico Cristóvão Borges Vamos ver como é que vai desenhar essa situação Nesse início de ano do Cruz Maltino O Botafogo também é destaque por aqui na rádio do Seu Esporte Quem chega é Luca Tremonte O técnico Jair Ventura Tinha até ontem para enviar para a Comebol Os nomes dos 25 jogadores Que ele pretende utilizar nessa fase de pré-libertadores A lista oficial não foi divulgada Mas o atacante Sassá Com problemas extra-campo O zagueiro Emerson Santos Com problemas no que diz respeito A renovação de contrato E o atacante Canales pouco aproveitado Não fazem parte da lista dos jogadores que podem atuar na pré-libertadores Caso o Botafogo vá para a fase de grupos Mais cinco atletas poderão ser inscritos Totalizando 30 jogadores Inclusive o Canales estaria insatisfeito com essa situação Ele foi perguntado O técnico Jair Ventura por um jornalista chileno Sobre o Canales na coletiva de imprensa Depois do jogo diante do Nova Iguaçu Se ele iria sair que lá no Chile se fala em União Espanhola Ele falou que não sabia do assunto Com relação a Sassá acabou se perdendo Subiu bastante a cabeça a artilharia Um atleta que não tem tanta qualidade técnica assim Passou por uma boa fase Era para aproveitar Quem sabe conseguir uma negociação Na atual conjuntura Está complicado Para o lado do Sassá A diretoria não gostou nada do atraso dele Para a apresentação Para a concentração Antes do jogo diante do Nova Iguaçu Quase que ele fica de fora E acabou ficando de fora da lista da Libertadores também O atleta tem que colocar a cabeça no lugar Para poder voltar a ter oportunidades No Glorioso Oito horas e cinquenta e sete minutos Você ligado na rádio do seu esporte E interagindo com a gente em noventa e um ponto um Mandando seu recado na Bradesca Esportes FM Vamos ao torcedor que manda o seu recado Em vinte e um nove meia quatro três três oito um três mil Bom dia da galera da Bradesca Esportes FM Aqui é Ricardo Botafoguense de Petrópolis Eu acho o seguinte O jogo de quarta-feira contra o Colo-a-Colo Vai ser um jogo de muita paciência E é vital o Botafogo não levar gol aqui Independente de até ser um empate zero a zero Porque qualquer empate que seja lá no Chile Vai ser a favor do Botafogo Um abraço a todos Tá aí a galera de Petrópolis Sempre ligada aqui na rádio do seu esporte Mandando seu recado Interagindo conosco na Bradesco Esportes FM O Botafogo realmente Empate sem gols Pode dar qualquer empate com gols A favor da equipe do Botafogo Mas estádio cheio Ficar no zero a zero É complicado Mais um áudio aqui na Bradesco Esportes FM É aquilo que o Jean Dutra acabou de informar É justamente um zagueiro Um lateral Só que no caso seria o Gilberto Não sei se pode jogar pela esquerda E um volante O Pablo Flamenguista de Itaguaí Participa aqui Ele fala o seguinte Que Diego já chegou adaptado Impressionante a qualidade técnica E o entrosamento rápido Ele teve com o grupo Valeu a pena todo o esforço da diretoria Realmente foi um jogador Que conseguiu uma adaptação Muito, mas muito rápida Pareceu que nunca tinha saído Da equipe do Flamengo Que já era Flamengo Desde muito tempo Já participava até da formação da equipe Porque caiu como uma luva O Nathson Alex Através do nosso Twitter Ele fala o seguinte Bom dia O cara parece que foi revelado no Flamengo Pra mim já se adaptou Um monstro Joga muito Tem a participação aqui Do Luiz Felipe Falou que está ligado em 91.1 O Urubu King Ele fala o seguinte Seis meses Parece que o homem já nasceu No Rio de Janeiro E nunca saiu daqui Realmente Torceda do Flamengo Encantada Com o que o Diego Está trazendo Ao rubro negro Mais uma participação por aqui Na Bradesca Esportes FM 21 9 64 33 38136 Bradescada Bom dia O que eu falo é Alexandre de Bangu Sou botafoguense Eu não acredito que Esse estassar Tenha faltado Com respeito Com o clube Na véspera De um dos jogos Mais importantes Do ano do clube Esse moleque Foi pego na noite Não está comprometido Com o clube E de forma correta Foi barrado O que vocês acham disso Meus amigos Um bom dia E um abraço Como você mesmo falou Forma correta Afinal tem que Punir Até para não se Estender para o elenco Porque se você passa a mão Em cima do Sassá Se passa a mão Em cima desse caso Outros vão se achar No direito de fazer também Aí você acaba perdendo Todo um grupo Nove horas no Rio de Janeiro Você pode contar Com uma empresa Especialista em multas De trânsito Lei seca E suspensão Do direito de dirigir Cabricope Recursos de multas De trânsito São advogados Especializados No código de trânsito Brasileiro Preparados para Te orientar Defender E representar Seus direitos Dê um ponto final Em seu processo De suspensão Do direito de dirigir E em suas multas Incluindo lei seca Cabricope Recursos de multas De trânsito Defenda-se com quem entende Informações 3177-3124 3177-3124